E encerrando esta palavra, te diz o Senhor, o adversário vai procurar a tua vida, mas não vai te encontrar. Encerrando esta palavra, ele vai passar na tua rua, mas não vai enxergar a tua casa. Estou brindando o meu povo sobre a face da terra, ó povo de Deus, ó homens e mulheres convocadas por Deus, sinta um pouquinho da glória do Senhor na tua vida. Glória a Jesus, está aqui a palavra, tudo vai dar certo. Nenhum mal chegará na tua tenda, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita. Nem você e nem a tua casa serão atingidos. Glória ao Senhor, que virtude maravilhosa, que glória que é esta, é o rei da glória no nosso meio. Vai em paz, estás blindado, blindada por Deus. A armadura de Deus. Deus será glorificado na tua vida. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Legenda por Sônia Ruberti